O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu no Tribunal de Justiça Mineiro a manutenção dos mais de 30 anos de prisão para um homem condenado pelo homicídio da ex-sogra. A ação criminosa foi registrada em dezembro de 2020 em Belo Oriente, no Vale do Aço. A Gisele Ferreira está chegando para repercutir isso aqui com a gente. Provavelmente entraram com recurso, né, Gisele? A defesa, mas aí o tribunal manteve então essa pena. Bom dia pra você! Bom dia pra você, Nico. Bom dia pro pessoal de casa. Foi isso mesmo que aconteceu. O Vinícius Júnior Rodrigues Figueiredo, de 25 anos, ele foi condenado em fevereiro do ano passado a 31 anos de prisão por assassinar a ex-sogra Rosilene Soares de Carvalho, de 40 anos. Este crime aconteceu em 2020 em Belo Oriente e, à época, ele foi à casa da ex-sogra para tentar conversar com a ex-companheira dele, a ex-esposa dele, né? Chegou lá, ele assassinou a ex-sogra dele a tiros. Ele fugiu do local, mas acabou sendo preso. Depois, ele confessou o crime e disse que praticou o crime porque a ex-sogra era culpada do fim do relacionamento dele com a filha dela. Então, ele foi condenado, né? Em um tribunal do júri, em Assucena, há mais de 31 anos de prisão. E a defesa acabou recorrendo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas a Câmara, a nona Câmara Criminal, rejeitou os recursos interpostos pelos advogados de defesa e manteve a condenação de 31 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, que é por motivo fútil o recurso que dificultou a defesa da vítima e também pelo feminicídio. O que a defesa queria com isso era anular esse julgamento que aconteceu no ano passado para que um novo julgamento fosse... acontecesse um novo julgamento. Mas a nona Câmara Criminal do TJ de Minas Gerais entendeu o contrário e manteve a condenação inicial, Nico. Acompanhando de perto esse caso aí, né? Qualquer... é, são... são institutos jurídicos envolvidos aí, né? Na cena processual penal. São coisas cabíveis após o julgamento, né? É, pedir novo júri, anular, diminuição da pena. São recursos que a lei confere à defesa. E, claro, tem o Ministério Público no outro polo, que é quem está salvaguardando aí a memória da vítima, né? Então a condenação foi mantida pelo tribunal. Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira.